Um Buda de compaixão com centenas de braços para ajudar os necessitados. Nessa dança elaborada, a deusa da misericórdia Guain, como é conhecida na China, envia uma mensagem universal. Duas mulheres, através de linguagem de sinais, orquestram a apresentação. Tai Li Hua e sua equipe de 20 dançarinos são surdos. Ela perdeu a audição aos dois anos após reação a um antibiótico. Como diretora da Trupe Artística de Deficientes Chineses, Tai tem como missão mostrar que os artistas podem superar qualquer problema e brilhar. Este show foi especialmente projetado para pessoas surdas, pois não dá para expressar esses sentimentos em palavras. Nossas mentes e corpos são saudáveis, então damos voz a isso através de gestos. Tentamos mostrar nosso agradecimento a quem nos ajuda. Fora dos palcos, os artistas estão ligados nos jogos. O músico Maldi, que perdeu a visão aos dois anos, segue as notícias com o rádio. Há poucos brinquedos para as crianças cegas. Instrumentos musicais eram a minha única saída. Por isso, a música é essencial para mim. Maldi teve de travar uma batalha para se tornar músico profissional. As universidades se recusavam a aceitá-lo. A China tem pouca infraestrutura para ajudar os milhões de deficientes do país. Para muitos, as Paras Olimpíadas vêm para provar que eles podem viver longe das sombras da sociedade. A China tem poucação e morrer em uma cidade. A China tem pouca infraestrutura para a sociedade.